Esta música é dedicada a Éveli, apelido dos seus pais Ruben e Soranha. Então, está de parabéns a Éveli Ela, que é tão pequena, tão linda Hoje, a Évela faz cinco aninhos Se levam com a sua família e amigos Os seus pais Se alegram pela sua filha E ela, que é uma princesa tão linda Mas que emoção Ai, tão linda é o seu coração Toda a família Ai, todos juntos, ai, cantarão Hoje, a Éveli Hoje, a Évela faz cinco aninhos Mas que é tão bonito Hoje, a Évela faz cinco aninhos Hoje, a Évela faz cinco aninhos Mas que é tão bonito Hoje, a Évela faz cinco aninhos Música 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 Então, está de parabéns a Éveli Ela, que é tão pequena, tão linda Hoje, a Évela faz cinco aninhos Se levam com a sua família e amigos Os seus pais se alegram pela sua filha E ela é uma princesa tão linda Mas que emoção, ai tão linda o seu coração Toda a família, ai todos juntos descartarão Hoje está-me parabéns Ai, ai, a menina é velho Ai, ela faz cinco aninhos Mas que dia tão bonito Hoje está-me parabéns Ai, ai, a menina é velho Ai, ai, a menina é velho Mas que dia tão bonito Ai, ela faz cinco aninhos Hoje está-me parabéns Ai, ai, a menina é velho Ai, ela faz cinco aninhos Mas que dia tão bonito Uh, 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 uh Ai, ela faz cinco aninhos Ai, ela faz cinco aninhos